Pousava e repousava em meus braços, fugia pra longe de mim Voando pra não deixar rastros, algo me dizia que assim O vento tirou a borboleta do amor pra dançar Mas ela se esquiva, se move no ar quando tentam pegar As asas multicol, brilhavam mais que o som do sol maior E a dor era menor quando eu contemplava essa treta A vida encolou e o braço apontando pro céu tô só Esperando voltar minha borboleta Eu gosto de te ver batendo asas voando Mas a melhor parte é te ver voltando Eu gosto de te ver batendo asas voando Mas a melhor parte é te ver voltando Você não sabe o quanto eu te amo, te amo Com esse efeito borboleta eu tô me acostumando Você não sabe o quanto eu te amo, te amo Com esse efeito borboleta eu tô me acostumando As asas multicol, brilhavam mais que o som do sol maior Minha dor era menor quando eu contemplava essa treta Com a vida encolou e o braço apontando pro céu tô só Esperando voltar minha borboleta Eu gosto de te ver batendo asas voando Eu gosto de te ver batendo asas voando Mas a melhor parte é te ver voltando Eu gosto de te ver batendo asas voando Mas a melhor parte é te ver voltando Você não sabe o quanto eu te amo, te amo Com esse efeito borboleta eu tô me acostumando Você não sabe o quanto eu te amo, te amo Com esse efeito borboleta eu tô me acostumando Pousado e repousado em meus braços